Artificial que eu vou compartilhar com você hoje é perfeita para quem é iniciante e na verdade para qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro extra no piloto automático. É uma inteligência artificial que dá para você configurar apenas uma única vez e você ganha dinheiro de fato no piloto automático. Se você está achando bom demais para ser verdade, fique comigo até o final porque eu vou te entregar um verdadeiro passo a passo. Você configurou apenas uma única vez e essa inteligência artificial do Google vai te gerar renda extra literalmente enquanto você navega. A cada segundo, a cada minuto, você tem dinheiro disponível em dólar para receber. E já deixando bem claro, além de eu te entregar essa inteligência artificial, esse vídeo, assim que bater a meta de mil likes, eu entrego cem reais no Pix. Para você participar, basta estar inscrito aqui nesse canal, já garantir o teu like agora, já garantir o teu comentário aqui embaixo, inclusive de onde você me assiste e também você compartilha esse vídeo com no mínimo cinco amigos e lógico assistir ele até o final. Você, se possível, já coloque no comentário a sua chave Pix, porque se você for o ganhador, eu automaticamente já faço o pagamento. Porém, assim que bater mil likes, eu vou ouvir nos comentários e vou conferir quem mais comentou e quem mais foi criativo. E essa pessoa vai levar cem reais no Pix. E eu espero que seja você. Então não deixa para depois, cumpra a missão agora e vem para minha tela. E galera, a inteligência artificial é essa que você está vendo na tela. Eu já vou te mostrar como é que você vai pegar o link para você se cadastrar. Primeiro, é importante que você preste atenção, porque senão você não vai conseguir configurar e depois você volta aqui e ainda diz que não ganhou nada. Porque você, na verdade, pulou etapas. Então não pule etapas, porque senão você vai se perder. Você navega e nós pagamos. Esse é o logo, o tema dessa inteligência artificial. Você vai ter que usar, literalmente, o Google Chrome para isso, tá bom? Olha a pontuação. A pontuação máxima dessa plataforma, galera, é 5. Está em 4.5. Então, se você clicar aqui, você vai ver a opinião da galera que já usa ela. Ó, se nós clicarmos aqui, automaticamente abre esse site e ele fala aqui, ó, da plataforma, entendeu? É uma empresa verificada, entendeu? E ela tem a 74% deram 5 estrelas, 18% 4 estrelas, 4% 3 estrelas e 0% deram 2, 4% deram 1 estrela. Ou seja, ela está com uma pontuação significativa, ó, já aumentou para 4.6. Então aqui, ó, você vem aqui e confere o que a galera está falando sobre a plataforma, entendeu? Alguns vão falar mal, outros vão falar bem. Os que falam mal, galera, é porque, na verdade, não colocaram em prática o que precisa ser colocado, tá bom? Então eu vou te explicar como funciona. Como que funciona essa plataforma? Ela, basicamente, essa inteligência artificial, ela vende espaço publicitário. E aí, automaticamente, vai passar anúncios durante o momento que você está navegando e esse, durante esses anúncios, você ganha, a plataforma ganha, o Google ganha. Ou seja, todos ganham. Para a plataforma ganhar, você primeiro tem que ganhar, entendeu? Então é muito simples, você vai instalar ela, vai navegar e, automaticamente, o terceiro passo é receber o dinheiro que você ganhou ali por estar usando essa inteligência. Então tu vai instalar, tu vai usar a inteligência artificial, tu vai ter que navegar, no mínimo, três horas para você começar a ver o pagamento na sua conta. Não é instantâneo o primeiro pagamento. Eles precisam ver, de fato, se você é uma pessoa real. Por isso que eles pedem aqui, no mínimo, três horas, entendeu? Já tem mais de 20 mil usuários dentro dessa plataforma, galera. E aqui, ó, pagamentos são fáceis. Você recebe através do PayPal. Se você não tem conta PayPal, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um tutorial para você, passo a passo. Aqui ele vai te dar um relatório sobre os seus ganhos, todo certinho. O apoio, né? Os criadores dessa inteligência artificial. O que você diz sobre nós? Aqui tem a galera que já usa a plataforma, o depoimento, as perguntas frequentes. O que é fatia? Como funciona essa plataforma? Como começo a ganhar dinheiro? Como faço os pagamentos, ou melhor, como eles pagam para você, né? Quanto dinheiro eu posso esperar ganhar da plataforma? E aí, você tem que instalar ela. Aqui é o nome da plataforma, é o Slice, tá? As redes sociais. Aqui fala um pouco mais sobre a empresa. E agora nós vamos para o que interessa, que é instalar essa ferramenta. Você vai aqui, galera, nos três pontinhos, no canto superior direito. Você vai em mais ferramentas, no Google Chrome, tá? E você vai em extensões, certo? Você vai aqui em extensões, você clica nesses três pontinhos, clica aqui e você vai pesquisar aqui pelo nome da Slice, tá galera? É o nome da inteligência artificial. Então, nós vamos pesquisar por ela aqui. E aqui já trouxe ela para nós. É essa daqui. Você clica e aí você vai abrir um botão aqui, ó, usar no Chromo. E aí que você vai conferir se de fato é ela, ler as informações, tá bom? Então, clicou para usar no Chromo, ele vai pedir sua permissão, você clica em adicionar. Ok, agora é só esperar ela fazer o adicionamento. Tá vendo ela aqui, ó? Agora o que é que você tem que fazer? Clica nesse quebra-cabeça, no canto superior direito. E você vai clicar aqui, ó, nesse pino, para ele deixar ela fixa aqui, ó. Tá vendo onde ela tá? Só que já instalei, só que você precisa logar, entendeu, galera? Aqui ele já mostra para mim, ó, você conseguiu? Aí mostra, detalhe, o próximo passo, ó, próximo passo, ó, próximo passo e assim por diante, tá? Agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso logar na minha conta. Tá vendo aqui, ó? Eu preciso logar, ainda não estou logado na minha plataforma. Então, galera, para começar a gerar renda para você, clica aqui em cima do ícone dela aqui, ó, da Slice, certo? Você vai clicar na engrenagemzinha aqui no rodapé. E você tá vendo aqui, ó, você tem que fazer o cadastro. Então, você vai clicar aqui em cima nesse botão preto. Você vai escolher uma conta Gmail que está aí no seu computador e nós vamos criar a nossa conta aqui, tá? O e-mail, a senha, diz que concorda e inscreva-se, tá bom? Então, nós vamos usar aqui um e-mail, eu vou digitar uma senha e já me inscrever. E aqui, galera, para você ver como a plataforma é séria, ela quer certificar que eu sou, de fato, uma pessoa real. Ela tá pedindo para me girar a imagem para deixar ela direito. Tá vendo que tá tortinho? Então, a única coisa que eu preciso fazer aqui é deixar a cabecinha do macaco em pé aqui, ó, aqui. Pronto. Endireitei e é o que ele pede, tá vendo? Já ativou. Agora ele pede para verificar o e-mail com o código que ele me enviou. Então, vamos lá. Então, olha aqui, galera, recebi o e-mail, o código que eu preciso colocar lá é esse. Então, nós vamos copiar aqui e colar, certo? Código e verificação. Pronto, já está verificado. Eu vou salvar ela aqui na minha... Ó, sua extensão agora está veiculada a sua conta. Olha que top. O que é que nós precisamos fazer agora? O próximo passo. Galera, eu acabei de instalar e configurar a plataforma. Agora tem um detalhe, ó. Aqui você vai ver aqui em cima, são moedas, tá bom? E aqui embaixo, ó, 10 moedas equivale a 1 centavo de dólar. 10 moedas, beleza? Está vendo aqui o meu ganho total? Acabei de instalar a ferramenta. Agora tem um detalhe que você não pode deixar passar despercebido. Você vai aqui em primeiro. Depois que você instalou, logou na sua conta Gmail, você vai em conexão. Galera, tem que aparecer exatamente do jeito que está aqui. Se ela aparecer algo desinstalado, você precisa certificar se não foi desinstalado a tua extensão aqui, tá bom? Então, se você fez do jeito que eu te mostrei, então, não resta dúvida que você vai conseguir ganhar dinheiro aí. Automaticamente, os anúncios vão começar a aparecer. E tem um detalhe, você não precisa clicar em lugar nenhum mais para poder começar a ganhar renda, beleza? Então, tu vai clicar aqui agora em painel. Ele te mostra o saldo aqui em moedas número maior. Número menor é dólar, é o que você tem para sacar. Agora, com certeza, você está querendo saber como que você saca nessa plataforma e como funciona. Mas, logicamente, eu preciso te mostrar isso antes. Veja só esse recado que eu tenho para você. Eu sei, você sente que o salário é pouco para pagar todas as contas no final do mês. Então, você precisa conhecer esse método que eu uso para ganhar mais de R$ 500 diariamente usando apenas o celular. Então, eu vou deixar para você a videoaula aqui no primeiro link abaixo desse vídeo. Você clica, assista e no final você toma a decisão se faz sentido para você ganhar dinheiro no automático usando apenas o teu celular. Muito bem, vamos lá então ver como que sacou. Voltando aqui, como que você vai sacar. Você vai vir aqui, galera, e você vai ver que você pode sacar através do Paypal. Ele já mostra aqui que eu estou no Brasil. E olha só os países que é labrange, está vendo? Então, atinge praticamente todos os países, tá? Então, você saca através do Paypal. Você saca também, deixa eu só aqui. Você saca também pelo Bitcoin. Você saca também por cartões. Porém, o que está liberado para você é o Paypal. Se você não tem uma conta Paypal, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um vídeo tutorial te ensinando passo a passo como criar uma conta do absoluto zero. Fechou? E outro detalhe. Caso você tenha dificuldade de encontrar o link, você simplesmente vem aqui no meu canal e digita assim, ó. Vinicius Vieira vírgula Paypal e manda pesquisar, ele já vai puxar o vídeo te ensinando a criar uma conta do zero. Esse aqui e esse aqui, ó. Dois vídeos te ensinando a criar uma conta Paypal do absoluto zero. Calma aí que eu ainda tenho um bônus especial para você que chegou até aqui. Galera, aqui na plataforma tem outra opção de você potencializar a maneira de ganhar, que é convidando. Caso você queira, talvez você ache chato isso. Porém, eu vou te dar uma dica surreal. Aqui tem a opção de equipe, você clicou aqui, ó, você tem acesso ao teu link de convite daqui, ó. Você pode copiar ele aqui. E galera, o que eu recomendo você a fazer? Você entra em grupos do Facebook que estejam públicos, grupos de ganhar dinheiro, renda extra, vagas de emprego e assim por diante. E você vai responder o comentário dessa galera usando o teu link. Por quê? Isso você não vai estar sendo invasivo, porque a galera que está comentando em um post de ganhar dinheiro, lembra-se, você vai responder comentários, tá? Dentro dos grupos. Então, tu vai no post e comenta com o teu link. Tu pode digitar um texto assim, ó. Conheça essa plataforma que te paga em dólar por simplesmente você instalar ela no teu computador. Pronto. E você cola o teu link de indicação. Vou deixar o link aqui pra você conhecer. Galera, você vai estar atingindo o verdadeiro público-alvo. Porque a galera que está comentando nos posts, essa galera é o público-alvo. Você está resolvendo o problema dela ao invés de ser uma pessoa invasiva, tu entendeu? E olha que top aqui, ó. Você convida uma pessoa, ganha mil slides, que é a moeda da plataforma, certo? Você ganha mil e ele precisa ficar ativo por no mínimo 30 dias. E após a conclusão, o seu amigo receberá 100 slides gratuitamente. Você, ao ele se cadastrar pelo teu link, você recebe mil. E ao finalizar o prazo de 30 dias, o seu amigo recebe 100 slides. Entendeu? Caso você queira, você pode até pegar o link desse vídeo, compartilhar junto com o teu código lá nos comentários do Facebook. Por quê? O vídeo vai mostrar pra pessoa como usar a ferramenta e ele vai ter que se cadastrar pelo teu link. Então, se você recebeu esse vídeo compartilhado pelo seu amigo, use o código dele pra você fazer o seu cadastro. Beleza? Agora eu vou te deixar um bônus aqui. Esse bônus aqui, galera, é você ganhar dinheiro clicando em anúncios, em vídeos com anúncio, que é esse aqui, ó. A partir de um dólar e o mais legal é que você saca qualquer valor, beleza? Agora, se você quer algo pra, de fato, trabalhar de onde você estiver usando somente o celular, eu recomendo que você assista esses dois vídeos aqui, ó. Esses dois, tá? Esse vídeo aqui, galera, o patrocinador dele está dando 500 reais pra galera que mais comentar. Mas tem uma meta aqui exclusiva. É importante que você assista esse vídeo até o fim pra você saber o que precisa fazer pra poder participar do sorteio de 500 reais, beleza? Já estamos aqui no terceiro sorteio de 500 reais. Então, eu espero que o próximo seja você. São apenas cinco ganhadores e cada um vai levar 100, beleza? Se certifica de estar inscrito aqui no canal, deixar do like, compartilhar do vídeo, porque vale 100 reais no Pix, além de todos os bônus que eu te entreguei aqui. Um abraço!